Fala galera, eu sou o Felipe Prats aqui da GED Veículo e tenho um recadinho pra vocês hoje. Você que tá precisando vender o seu carro, esteja com débito, ou financiamento, documentação, qualquer empecilho, nós aqui da GED Veículo resolvemos o seu problema e fazemos um negócio com você. Você também quer uma troca com tronco, quer dar seu carro, pegar um mais em conta e ter um trocado? Vem aqui na GED que resolvemos isso pra você também. Fechamos o negócio, fazemos uma maior avaliação no seu usado, não perdemos o negócio. Vem aqui na GED, sem compromisso, dá uma olhada no nosso estoque. Estamos na Avenida Américo Vespúcio, número 1148, no bairro Aparecida. Pode me procurar aqui.